Cafeterias da Espanha reabriram após uma leve desaceleração da pandemia do coronavírus. O total de novas mortes atingiu o menor índice em quase dois meses. Cidades como Madrid e Barcelona, atingidas pela doença, não foram incluídas por hora e os cafés continuaram fechados. Dados do Ministério da Saúde espanhol mostraram que o número diário de mortes recuou dos 143 de domingo para 123 nesta segunda-feira, o que eleva o total de óbitos da pandemia a 26.744 em um dos países mais afetados do mundo. O número diário também caiu em relação ao recorde de 950 do início de abril e é o menor em sete semanas.